E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? A moto aqui tá parada mais ou menos uns 10 dias a 11 dias E tá imunda Então vamos fazer o seguinte Dar um banho nela Vamos ver como que ela fica, vou aproveitar já Vou inserir ela Passar um silicone nos bancos Engraxar a corrente Já olhei o óleo dela Tá precisando trocar Mas ainda tá no nível Vou aproveitar, vou Essa semana aí Até o dia 30 eu já troco esse óleo aí Olha, mas olha o estado da moto Como ela tá suja Certo? Vamos ver o resultado daqui a pouco Vou usar esse sabão aqui Neutro Vamos ver Alto poder de limpeza Maior rendimento Maior espuma Vamos lá Dei uma lavada nela Certo? Tirei bastante a sujeira que tava Ela faz uma crosta porque Andar muito em rodovia Então ela dá uma bagunçada feia Aí agora eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma secada E vou passar esse aqui Esse silicone Nas peças de prástico aqui Na manopra também Esse retrovisor A gente vai vendo com que ela vai ficar Eu acho legal lavar a moto direto Porque dá a impressão que ela fica nova Fica até gostosa de pilotar Vamos lá Vamos lá Vamos pra segunda parte Terminei aqui O que que eu fiz? Eu passei o shampoo Aquele shampoo que eu tinha mostrado Depois eu passei um pouco de silicone Onde tem as peças de prástico Passei um pouco de pretinho Nos pneus Pra tirar até o ressecado do pneu Porque ele vai ficando Bastante ressecado E Tá precisando Depois dar uma Lubrificada Aqui no motor Eu crio Comprar um Um óleo Alguma coisa Tipo Vou depois pesquisar Passar um óleo aqui nesse motor Aqui pra mim lubrificar E também trocar A vela Que já passou o tempo também Ela não tá falhando Mas já faz um Tô com ela dois anos Então já tá pra mim Já passou da hora de trocar Aqui ó Olha que bonito ficou Esse pneu aqui Michelin aqui ó Casou certinho com essa moto Esse Michelin É 6090 Barra É 60 Barra 90 18 Casou Por que que acontece? Eu já mostrei em outros vídeos Ela fica alta Fica bonita demais E fora que ela fica bem estável A primeira coisa que eu faria De novo Se eu comprasse uma outra Dessa zero Era Primeira coisa Trocar esse pneu É outra moto Quando você troca Aí Da hora A primeira coisa que eu vou falar